O que acontece é que a entrada de capitães reflete a entrada das incorporações. Foram mais ou menos no seu ano, não é? Ah, o meu ano é um ano brutal. O ano em que a gente dá 261 capitães para o STOC. E eu estou a dizer, em que ano chegaram a falta de entrada? Em 63 entramos para a Academia Militar, 180 cadetes para o primeiro ano, e havia 100 repetentes. Mas em que ano é que há a quebra? A quebra começa, se eu digo que em 71 não há promoções a capitão, recuas e vês quem é que em 71 podia ser convida a capitão? Os tenentes. Quanto tempo tinham? Tinham dois anos. Dois anos. Recuas mais três, vais parar a 65, 66. Em 65, 66, tu não tens cadete sempre à paca de militares. O último, o último, a última vaga de muitos cadetes a entrar para a Academia é em 1963. Porque em 64 já entrou quase metade do que tinha entrado no meu ano. E depois isto foi-se refletir. E quando chega, realmente, aos anos de 71 e 72, não há promoções a capitão. A meia dúzia de atendentes que havia estavam nas escolas práticas. A outra questão tem a ver com o quadro de opções para resolver o problema. A escala. O golpe... Só na escala. O golpe foi decidido ser feito da forma que foi. Houve alguma discussão? Houve a avaliação de outras opções? Não houve nada. O que acontece é que o curso... E o curso é que não entraria em diálogo, senão nunca mais saímos daqui. Façam as perguntas. O curso... A grande maioria dos capitães de Abril são o curso de 63. São esses que fazem o 25 de Abril. São esses que vão para a rua. São esses que tinham acabado de vir do ultramar. E são esses que não estão disponíveis para voltar ao ultramar e encontrar uma situação pior do que aquela que encontraram. Tá? Nomeadamente depois de 73 na Guiné. Eu, quando estou a falar da Guiné, eu sei do que é que estou a falar. Eu estive em Gadamael. Gadamael é o meu cartão de visita. Aquilo que ali viram é o meu cartão de visita. Não é brincar que se está numa posição da casa. E quem estava na fronteira na Guiné, e não só, levava muita pancada. Levava muita pancada. E não tinha nada para reagir. O problema é esse. Eu, para poder movimentar na minha área, tinha que andar sempre a Quarta Mata. O que não podia encontrar num trigo, de repente, dois bazuqueios com dois RPGs, me limparam sete a oito tipos na primeira panha. Eu nunca mais fazia nada com eles. Portanto, eu tinha que floteir dentro da Mata para ter o quê? A minha G3 contra a K-47. Exatamente. É a Kalash, com a minha G3. Porto final. Não posso lançar granado? Eles também não. Não posso lançar de lagrante? Eles também não. Não posso disparar... Eles não podem disparar os RPGs. E eu, dentro da Mata, tenho alguma safa. Fora disso, na minha questão, estava para o que de golpe? O golpe tinha que ser feito. O golpe tinha que ser feito.